O lançamento do movimento Mulheres do Brasil Sessão Santa Catarina mobilizou empresárias, líderes políticas e sociais, jornalistas e sociedade civil no plenarinho da Assembleia Legislativa. O evento foi marcado pela palestra da empresária Luisa Trajano, que comanda uma das maiores redes de varejo do país e fundadora do movimento no Brasil. É um movimento apartidário, nós não podemos realmente tomar partido, não podemos falar mal de nada e é um momento apartidário e que eu acredito que através da sociedade civil nós vamos fazer grandes, só através da sociedade civil a gente pode fazer grandes transformações nos nossos sistemas. O movimento Mulheres do Brasil foi criado em agosto de 2016 em Santa Catarina e já conta com 400 associadas. A ideia é fazer com que o maior número possível de mulheres, independente de idade, classe econômica ou profissão, faça parte do projeto. Nacionalmente, a iniciativa ganhou força em 2013. Aqui no Estado, o movimento é liderado pelas empresárias Annalisa Dauzoto e Fernanda Sá. Santa Catarina é o terceiro estado do país a fazer parte do movimento. Além de discutir temas ligados ao Brasil, alguns dos objetivos são aumentar o número de mulheres nos conselhos de administração de empresas públicas e privadas e trabalhar a questão da violência contra as mulheres. A gente quer mais e apoiar iniciativas já existentes, mas no movimento tem uma ação que é muito bacana, que chama o projeto Vozes, que é dar palestras em comunidades carentes, duas mulheres profissionais vão conversar com outras mulheres, com meninas, para incentivar o empoderamento feminino. O outro projeto é a APACs. As APACs são sistemas, são presídios, mas não é bem presídios, são casas de reclusão para condenados que recuperam 95% dos apenados. Uma das principais bandeiras da sessão catarinense do movimento Mulheres do Brasil é a construção de uma associação de proteção e assistência ao condenado para mulheres. A iniciativa está em fase de negociação com os órgãos competentes. A APAC é uma maravilha, porque o apenado cuida do apenado, tende liberado pelo juiz, não é assim, dado uma tarrafada e colocada lá dentro, são juízes que disciplinam quem vai, quem não vai. E para a ressocialização da mulher, eu acho muito importante. A minha bandeira é a ressocialização.